É o que, Laurinha? Bom dia, Ana. Nós vamos no... Como é que chama? A do Raul Gil, como é que chama? A do Raul Gil? O senhor vai... É só desembarcar. É só desembarcar. Bem que eu tava desconfiando. Você tá pra onde, Laurinha? Ah, é do PT. Você tá onde? Ah, tá. É do PT. Você tá feliz? Tô. Então... É só descer pra eu matar e gravar isso. Bem que eu tava juntando as coisas. Porque a gente tava em São Paulo. Bem que eu tava juntando. Sabe por quê? Tão juntando os parafus pra ver se era verdade. Aham, sabe por quê? Porque mamãe sempre dizia que o Raul Gil gravava segunda. Foi? Aí você ficou martelando. O que tá acontecendo com a minha mamãe? E minha mamãe aprontou. Oi, Laurinha. Oi, Laurinha. Oi, Laurinha. Ainda bem que você não fez maquiagem, hein? Podemos descer? Podemos! Gente, eu estou aqui na SBT. Eu tô aqui no ponto. Pra eu pegar a minha van pra eu ir no estúdio 1. Eu tô esperando aqui no ponto. É muito legal. Vou fazer um tour aqui. Acabou de chegar a van. Eu acho que é. Eu acho que é hoje. É muito legal. Gente, olha que lindo lá em cima. Olha. Gente, aqui tem uma quadra. Estou a ficar de chegar. Eu estou muito feliz. Muito, 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 muito feliz. Olha que lindo, gente. É ali, olha. Olha lá. Olha que lindo, gente. É ali, olha. Olha lá. Olha, 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 olha. Ai, gente, olha a coisa mais linda. Estou. Estou pro Brasil. Acabei de chegar, agora eu vou descer Vou mostrar tudinho pra vocês Agora nós paramos aqui no praxado que não vai ser Pronto, chegamos no ponto, agora eu vou entrar pra lá Eu vou encher isso Eu já saí da praxe de alimentação e agora eu tô... Coincidência, é só um xará E o Jefferson também Bonito nome seu A gente vai dar um passeio agora Gente, olha isso! Olha aquele cabinho Olha... A gente vai preparar A gente vai ter mais um... A gente vai ter mais um teio Essa mesmo Gente, eu acho muito mais muito mais Olha quem é o meu amigo, gente Gente, eu acho mais muito Olha o meu amigo, gente Isso Se inscreva no canal. Eu já estou aqui, eu estou comendo, né, claro. E agora eu vou entrar na plateia do Raul Gil. Estou muito feliz. Andra vem antes pra vocês, porque não pode filmar lá. Mas vai estar passando as fotos aí pra vocês. Beijo, tchau. E agora eu vou entrar na plateia do Raul Gil. E agora eu vou entrar na plateia do Raul Gil. E agora eu vou entrar na plateia do Raul Gil. Tchau, tchau.